oi não lê ea coisa que ele vai fazer o fato é que ele consertou a perna dele faz meia hora ele quer quebrada de novo é verdade gente o pessoal sabe não tá com a perna quebrada mas agora na Tá com? Consertada Não, não deu certo Dessa vez não, Mário Eu sou o Joãozinho, trazendo calma no cocô Mais um vídeo aqui pro canal Pra esse canal maravilhoso, lindo, que eu sei que vocês amam Ou não, né? Será que eu esqueci o vídeo que eu vou gravar? Produzindo TikTok e reagindo a TikTok dos seus amigos Não é isso, Mário, mas tá Gente, hoje eu e a Carol A gente gravou um vídeo imitando fotos Tumblr de casais A gente pegou umas fotinhos aí na internet E a gente fez o que? Reproduzimos essas fotos Significa que vocês são um casal? Claro Significa que a gente imitou fotos de casais O Lucas Angel e a Dani Diniz fizeram esse vídeo, eles são um casal? Uma pergunta, vocês responderam, tá tudo certo Gosto assim de justificativa E a gente resolveu fazer o que? Pegar alguns TikToks de casal E a gente vai reproduzir, entendeu? Tem alguns que é vergonhoso? Tem, mas fazer o que, né? A gente tá aqui pra passar um pouco De vergonha com vocês, bro Então, ó, o primeiro, a gente vai reproduzir, a gente vai reagir com vocês Vocês vão ver a vergonha que é Depois a gente vai lá e reproduz pra gente passar vergonha também Mário tá aqui pra ajudar a gente, né? Hey, bro! Que susto! Eu me assustei Eu adoro É carinha, é carinha Caroline, Brislane Tô aqui pedindo o nosso almoço, vegano Ah, e a gente também tá gravando um vídeo pro canal da Carol Que é só comendo comidas veganas E aí, a gente tá gravando outros vídeos e eu comprei o nosso almozinho Pegando Tá preparada pra passar um pouco de vergonha? Não Tá vergonha hoje? Juro A gente vai reagir antes A gente sentia vergonha, o público sentia vergonha Depois a gente faz o que? Passar vergonha Então vamos pro primeiro tiritar A gente não pode ver uma vergonha que a gente já quer passar, não é mesmo? É verdade Vamos pro primeiro tiktokson? Gente, pra reproduzirmos e pra gente reagir A gente não pode colocar música Porque o YouTube dá copyright E aí a gente não monetiza o vídeo e a gente não ganha dinheiro Então, a música vai ser outra Vamos mudar a música Ou a gente canta a música O que você prefere? Tá legal a gente que tá cantando Nossa, é inglês lindo Ó, a menina tá brigando com o menino, certo? Não vamos considerar a música Aí ele conta até três e ela corre atrás Que bonito No caso, ela tá com o de idiota Quem que vai ser a idiota do vídeo? Então, ó Tá fácil esse A gente vai fingir uma briga Eu vou fazer assim, ó One, two, three Aí você volta e fala Eu vou correr atrás dele Eu te perdoo E eu vou falar Ah, sou atras Como não foi gravado dentro de casa Vamos lá pra fora pra reproduzir isso Vamos lá, pra quadra de basquete E a música pode ser qualquer uma Porque esse é mais a história Do que a própria música ou dança Porque tem uns que é mais dança, entendeu? A gente vai ter que, tipo, dançar junto Os que a gente for dançar, a gente canta Fechou Os que for historinha, a gente reproduz a história Então, vamos lá Vem com a gente passar essa vergonha, bro Vamos lá Passar vergonha O Mário vai gravar do celular E a gente vai deixar a câmera de fundo Pra, tipo, um making of, entendeu? O de verdade vocês vão ver depois A comparação de um e a comparação do outro, certo? Eu tô achando isso muito chique Muito globo Você gostou? Eu tô achando diferente Ah, que coisa linda, né? Vai ser você mandar a galera Se inscrever no meu canal Pronto, mais um merchan Primeiro link da descrição É o teu canal do Mário, tá? Se inscreveu Gente, deu certo o primeiro, tá? Eu não sei se vai ficar 100% igual Tem alguém me fazendo um cavalinho E eu tô odiando Não sei se vai ficar 100% igual Mas a gente deu o nosso melhor Mário, pode ser Tá quebrando a minha coluna, meu Deus do céu E outra coisa Tá muito calor, né? Eu tô com essa blusa aqui Já tô aqui, já tô aqui Não, eu não tenho pizza Não? Tem um calzão inteiro aí Muito bom Então tá bom, Mário Vamos para o próximo tiktok, bro Mário Oi Faz o dab for haters Que ninguém fez no vídeo hoje Dab for haters Dab, bro Carol, tem que fazer o dab for haters Só pra... Dab for haters Dab for haters, bro Vamos reagir ao segundo tiktok agora E é um que a gente viu no Instagram da Ananda Que ela fez com o namorado dela Com o JP Só que tem uma coreografia Então a gente precisa Coreografia Eu falei coreografia 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 Ah, escola faltou Corre, ó Ó Tô indo embora Tô indo embora A sorte é que minha boca tava fechada, né, João? A sorte é que minha boca tava fechada, né? Se o meu canal não bater seca com esse vídeo, João Eu juro que eu vou conseguir saber o que vai ser Toroço de coconas, por favor Tá? Delícita Então depois de tudo isso De tá aguspedindo chiclete na boca do Mário Vamos fazer o tiktok Reagindo primeiro, né? Você já reagiu, né? Ah, eu me agiu Nossa E gente, novamente, não vai ser a mesma música Vai ser uma música que não tem copyright, tá bom? Abraçou Tranquilo, ó Mãozinha Toma lá Toma cá Mãozinha Poracinho É fácil Ó, é tipo aqui, ó Eu sou muito mongão É tipo mãozinha, mãozinha, mãozinha Aí ele faz um Aí toma lá Toma cá Pegou? Não A gente vai pegar agora Não pegar, vocês pegam É... Amor, sai aqui Eu só consigo de pincar Não, cara Me abraça aqui, ó Por isso que ensaia Gente, ensaia João, é, ó Ensaia Bora Não sabemos se a coreografia ficou perfeita Porque a gente... A gente tava sem música Ela tava tudo desangulada Mas eu acho que deu Acho que a gente conseguiu A coreografia em si foi imitada Certo Só não sabemos se ficou tão bom Não sabemos Mas não é pra ser tiktoks bons É pra gente copiar eles Se vai ficar bom ou não vai, não sei Mas a gente copiou Vamos pro próximo Próxima vergonha Próxima vergonha Agora vamos reagir ao terceiro Olha a bateria A bateria vai acabar Então vamos reagir rápido, gente Pelo amor de Deus Tá, tão andando na rua Tem um poste Bateu a cara no poste Se olhar fixamente Ó, ela dá uma piscadinha Cabe a minha lente assim, ó Bem sexy Tá Só que a gente precisa ir na rua Pra gravar isso Então além de passar a vergonha A gente vai passar essa vergonha Compartilhada Compartilhada Com a galerinha Inclusive a galera do meu prédio mesmo Sim A gente procurou um ferro desse aqui no prédio Mas não é normal ter um ferro no prédio Então a gente vai procurar um ferro na rua A gente acabou de sair aqui E já achamos um ferro perfeito Tá meio torto? Tá meio torto Tem um do outro lado da rua Mas tem uma lixeira Acho que a lixeira vai atrapalhar muito A gente vai fazer nesse aqui mesmo Vai dar tudo certo E outra É um tiktok meio fácil também Porque a música pode ser qualquer um A gente vai vir de mão dada Bateu aqui, ó Olhou Tem que lembrar da sua piscada sensual Nesse sol? Não, mano Você tá preparado? Não tá lembrando que a gente tá em São Paulo Me dá seu celular Tira ele do bolso de trás Porque daqui a pouco alguém leva ele pra você Gente, esse aqui Não tem como gravar o making of Porque eu acabo Vai ter como gravar o making of Mano, eu vim pegar a câmera aqui Que a gente tá com medo de roubarem a câmera A gente olhar a câmera não tá mais aqui Então é isso Agora fiquem com os dois tiktoks Que a gente acabou de gravar Que eu acho que ficou muito bom Eu amei que ele abandonou a minha câmera aqui Mas eu tava sempre que olhando ela Chegamos em um Que eu já assisti A Carol ainda não E eu vou explicar pra vocês antes O Rangel e a Francine Tavam lá de boa na frente do espelho E aí dá o pum da música A luz apaga E eles trocam de roupa Entendeu? Então eu vou mostrar pro pessoal aqui E pra você ao mesmo tempo Ó, tranquilo Fazendo caras e bocas Tá É fácil Tá A gente não vai reproduzir com a mesma roupa Só vamos reproduzir o mesmo estilo de vídeo Então tipo Eu de menino Não, a gente pode fazer Só que essa camiseta Eu tenho um shortinho igual Mas eu não tenho uma roupa assim pra ela Ah, mas você pode Eu bota só Mas eu vou ter o boné Bom, vai dar tudo certo Esse foi o vídeo Estamos juntos Se inscreve no canal Se inscreve no canal da Carol Se inscreve em baixo O canal do Maris Tá em macho Com a Debe Foray Todo mundo é poeta Aqui, ó Debe Foray Se inscreve no canal do Maris Se inscreve no canal do Maris E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.